Se você gostar do vídeo, deixe seu like aí namorado. Se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sino de notificações que é pra ficar por dentro de tudo que rola no canal. E aí galera do canal Vila Tech, beleza? WS tá na área. Galera, hoje eu trago um tutorial aí rapidinho e fácil. Na verdade eu nem sei se é um tutorial mesmo. Eu vou ensinar vocês como é que uso o infravermelho aí do Xiaomi Redmi Note 4. Se você quiser saber mais sobre o aparelho, a gente tem uma análise completa. O link da análise tá na descrição. Como eu falei, é só uma simples demonstração, né? A gente vai ver aí na real como é que se usa o infravermelho dele. Eu vou utilizar pra televisão aqui de casa. Mas você pode usar em outros aparelhos, tipo ar-condicionado, DVD e por aí vai. Vamos lá galera, sapeca a vinheta. Galera, primeiro você vai abrir o aplicativo Mi Remote aí no seu Xiaomi. E aí você tem que ter acesso a uma rede de Wi-Fi. E aqui ele tá perguntando se a TV tá ligada. Se tiver, você coloca que ela tá ligada. Aí ele vai pedir pra testar alguns botões. Vou testar aqui o volume. Como vocês viram, funcionou. Aí você vai escolher a opção 5. Ele pede mais um botão aqui, que é o de desligar, ó. Vou apertar. Ó. E aí realmente desligou a TV. E aí ele pergunta se desligou a TV, né? Você responde que sim. Aqui é só você clicar aqui em pareado. Pronto galera, tá aí o controle. Você pode usar ele aí da forma que você quiser. Eu vou apertar aqui no de ligar, né? Pra ligar a TV. Pronto. E aí a TV ligou de boa. Pronto galera. É muito fácil. Como eu disse, o tutorial vai ser bem rápido. Vocês podem sair testando outros botões aí. Que todos vão funcionar. O volume, o de canal, o menu. Tudo funciona de forma perfeita. Galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Link das minhas redes sociais, ó. Tá tudo aí na descrição. É só mandar as solicitações de amizade lá no Facebook. E me seguir nas minhas redes sociais. Vou sair fora agora. Galera Vila Tech. Vocês são show. Falou. Galera Vila. 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 Galera Vila.